1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 E cuidar tudo você pode não voltar Que drogas pesadas, que é o que eu já vou Paz, lima, tá Quando eu vou me imaginar Que me apaixonar e pegar o teu bar E eu, cheio, cheio, cheio E o meu dado lá escrito a Eugipió E a regosta mexe saiu pra viajar Com suas amigas ao direto do barco Girou o som da Gila verde Numa mão se garrava no quarto E eu esqueci de ir ao Estão de cuidado, você pode não lutar De dragas pesadas, de um grande amor Pode lhe matar Como eu poderia imaginar E ainda apaixonada pra garota do bar de alvo E a regosta mexe saiu pra viajar E o meu dado, você vai me seguir E o seu as amigas ao direto do barco Girou o som da Gila verde Na ponte es grila E o meu dado, o meu dado, o meu dado E o meu dado, o meu dado E o meu dado, o meu dado, o meu dado Música Portal Maqui Caruxa, maravilha! Maqui 51, aê!